LinkedIn liberou mais uma atualização, para mim apareceu agora nos últimos dias. Você pode inserir agora a imagem nos comentários, então basta clicar ali e clicar aqui na câmera e selecionar a imagem que você vai escolher. Aí clica em selecionar e aí escreve o texto da legenda, tá? E publicar. Então, ela vai carregar, vai aparecer a imagem ali, tá? Eu não vou deixar essa imagem ou excluí-la. LinkedIn vem aprimorando cada vez mais a rede social, eles vêm melhorando algumas questões que não estavam ainda 100% e essa nova atualização é bem interessante para interagir com as suas conexões no seu perfil. Então, aproveite e utilize de forma correta, interaja cada vez mais com as suas conexões para melhorar o engajamento do seu perfil no LinkedIn.